O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, visitou esta manhã o primeiro prédio construído no Sambizanga, no quadro do Plano de Urbanização e Requalificação deste Distrito Urbano, afeto ao município de Luanda. A sua chegada ao local, o estadista angolano foi recebido pelo Presidente da Comissão Administrativa de Luanda, José Tavares, que em seguida fez a apresentação do projeto e lembrou que o Plano de Urbanização e Requalificação do Sambizanga e do Bairro Operário foi feito com base nas orientações baixadas pelo Presidente José Eduardo dos Santos. Presidente, na base da sua orientação, nós preparamos o projeto de Requalificação Urbana do Sambizanga, que já está em curso, e também o do Bairro Operário. Aqui temos a zona do Sambizanga, Rocosanteiro. É uma área com 533 hectares, a área toda esta aqui, que sai da rotunda da Boa Vista e vem até aqui ao mercado de São Paulo. Portanto, estamos a falar de 555 hectares. Dentro do universo desses 555 hectares, nós, para cumprirmos com a sua orientação relativamente à reconversão sem conflitos, e aqui nós chamamos a atenção para este ponto que diz aqui, da sua intervenção, que o programa de Requalificação Urbana do Sambizanga e do Bairro Operário deve ser conduzido com o apoio dos líderes de opinião destas localidades. Portanto, Camargo Presidente, estamos a falar de requalificação urbana, ou reconversão urbana inclusiva, no sentido de que as famílias tradicionais, o termo que o Camargo da Presidente tem usado frequentemente nas orientações de Embaixada, que as famílias tradicionais devem ser tidas em conta e devem ser fixadas nas áreas a serem requalificadas. O primeiro edifício de 15 pisos irá albergar nos próximos dias 150 famílias que serão desapossadas das suas casas, erguidas nas áreas contempladas no projeto, para que, de forma faseada, as mais de 15 mil famílias do Sambizanga sejam albergadas em apartamentos condignos. Nesta jornada de campo, que também o levou ao estádio de futebol Mário Santiago, na circunscrição de Sambizanga, José Eduardo dos Santos fez-se acompanhar da Primeira Dama da República, Ana Paula dos Santos. Nesta jornada de campo, que também o levou ao estádio de futebol Mário Santiago,